Cê é louco, rapaziada, o Pedrinho me ligou aqui, desesperado, falou, mano, o seu carro ficou pronto, o seu carro ficou pronto, eu quero ver o GT aí pronto, rapaziada, meu Deus do céu, eu tô maluco, ui, ai, ó o torbio, como é que tá, ó, ó, vem, cê é louco, esse jodinho tá muito chave, rapaziada, credo, deixa eu encostar aqui na oficininha, tá encostadinha aqui, né, deixa eu abrir o portão, aí, abre, abre o portão, aí, garotox, deixa eu colocar a motinha estacionada aqui, ó, eu não trato na XT, rapaziada, tá aí de volta a XTzona também, né, não, mas eu vou comprar outra motinha, rapaziada, se pá, vou desfazer das motos que tá aí, mas comenta aí, rapaziadinha, comenta aí que motos vocês querem ver aqui também, pra gente fazer aquele, aquele, aquele videozão bolado, Rapaziada, eu já acordei, mano, com um percepimento estranho, tá ligado, mas tudo bem, Pedrinho, cadê você, mano, Pedrinho? Aqui embaixo, tô aqui embaixo, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem, dança comigo, meu amor de Deus, já cansei dessa coisa, meu amigo, ai, como ele ficou, meu patrão, nossa, gente, ficou muito linda nessa cor, essas rodas, rapaziada, o que vocês acharam? Credo, credo, rapaziada, credo, olha só como ele vem, ai, olha só, cê é louco, rapaziada, ó, que isso, mano, deixa eu ligar o motorzão aqui, olha só, olha, lindão, não tá? Ai, deixa eu subir ele aqui, mano, peraí, sobe lá, meu amigo, que que é isso, rapaziada, ó, ó como ele sobe, deixa eu subir o GTR aqui, deixa eu estacionar, eita, que parada é essa, mano? Ô, que, 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 corre, que porra é essa? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, cadê o Rianzinho, cadê o Rianzinho, quero falar com o Rianzinho aí na parada, sou eu, Rianzinho, sou eu, que que foi? E aí, Rianzinho, tranquilão, aquele modelo, você tem medo de nós, não, o bagulho é o seguinte, ah, não, imagina, mandaram eu vir aqui pra te entregar essa carta aqui, se ligou? A bagulha é o seguinte, é, pega a carta aí, uma dona me mandou te entregar isso aqui Não, judei, pega pra mim, ô, Pedrinho, quer dizer, pega pra mim Não, 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 tem Pedrinho aqui não, cê vai pegar a carta aí, vai escutar o que que a dona tem pra falar aí, só isso Dona? É, eu não sei quem foi, não, só sei que mandaram aí a carta pra tu aí, só se liga aí, sei quem é, não, só pega aí, vai Tá, tá bom, já peguei, já valeu já, mas Tamo junto Você não pode falar quem mandou não, por favor, mano Não, 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 leia aí que cê vai entender É que tu é pra mim de sociedade, cê não pode falar não Não, não, leia aí então, leia aí que você vai entender o que é que tem aí pra você Tá bom, fechou, cara, valeu Tamo junto É só isso? É só isso aí mesmo, pode continuar o que o senhor tá fazendo aí daquele jeito E ligeira aí, hein, tamo junto Valeu Feliz modelo Ai, Pedrinho, eu não sei o que eu faço, eu já acordei com o pensamento já meio estranho, tá ligado? E aí tem mais essa, mano Ó, faz o seguinte, pega essa carta aqui, ó, torra Eu vou, eu vou estacionar o GTL atrás Deixa eu colocar ele na, na, na vaga ali Aqui, mano, eu, eu, sei lá, mano, eu tô até, sei lá, estranho, mano Deixa eu parar o carro aqui Ó, os caras saindo de áudio ali, mano, meu Deus Aí, ó, deixa eu parar o carro aqui Deixa eu ver se eles já foram embora, mano Já, meteram o pé Cê é louco, mano, o GTL ficou pronto, mas Mano, sei lá, sem cabeça pra esse carro agora, mas Mano, o que que tá escrito aí, Pedrinho? Lê pra mim, mano, eu não consigo ler Lê pra nós aí, Pedrinho, por favor, porque É, deixa eu ler Rinhãozinho, eu sei que você está na cidade Quero muito te ver de novo Podemos nos, podemos nos encontrar Você vai se surpreender com o que eu virei Te espero aqui, ainda hoje Com amor, Paola Paola Peraí, peraí, como é que é? Peraí Rinhãozinho, eu sei que você está na cidade Não, não, eu já entendi isso, eu já entendi O nome de quem que tá? Com amor, Paola Eu não acredito, velho Será que eu vou chorar? Quem que é essa menina aí? Essa menina? É, é de estranho Ela foi o meu primeiro amor Ah, entendi Mas por que que foi uns caras armados Entregar a carta? É porque assim, antigamente O irmão dela E eu era muito amigo E a gente dominava a favela Nossa E ela foi criada e o pai dela é bandido Irmão bandido Mãe bandida Mas ela não era Será que Você vai se surpreender com o que eu virei Será que ela virou banheiro, Pedrinho? É, eu não sei não Mas que veio Fiquei com medo Ela deixou a localização aí? Deixa eu ver Ela tem que deixar, né? Como é que eu vou lá saber? É, então Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Eu tô indo agora, mano Beleza Cara, fecha tudo a oficina aí Se quiser pode ir embora Me passa no whatsapp aí Que eu tô indo embora Beleza Rapaziada do céu Eu não acredito que eu vou encontrar ela Depois de tanto tempo, mano Caraca, eu tô até ansioso, velho Deixa eu parar aqui no canto aqui Pra pegar o celular Pra ele passar pra mim o O O número dela O lugar Ai meu Deus Eu já tô boba já Mano, você é louca Eu não sei que lugar que eu tô, rapaziada Mas Eu andei um pouquinho da cidade Viu Vou falar pra vocês, mano A sorte que a XJ tinha aqui, ó Ó Mas, mano É uma localização que eu não conheço, velho Tipo, eu já vim pra cá alguma vez Eu acho De fazer alguma coisa Mas eu não lembro Meu Deus Do céu Não Não é possível Não é possível Que ela tá nisso aqui Gente Que favela é essa? França Gente Que favela é essa aqui Oxe Olha o carro dos caras aí Opa Você vai, moleque Quem é esse aí? Eu sou o da carta Que vocês entendiam Não sei não Tirou aqui do nada falando de carta Ah, ah É o rinanzinho É o rinanzinho Pode deixar passar Pode deixar passar Pode deixar passar Pode deixar Pode subir lá Sobe aqui Fica em choque não Mas tem que dar uma segurada Pra você Você não empina, velho Ah Eita, lasqueira O negócio tá forte aqui Tá passando o cantinho aqui, ó Pra não empinar, não Mano, que lugar é esse, velho Onde é que essa menina Tá se enfiando, velho Meu Meu Deus Paola, quanto tempo Rinanzinho Eu não acredito Quanto tempo E aí, você tá bem? Uau Eu tô sem palavras Eu tô melhor agora Meu Deus, Paola Nossa, você tá muito linda Você tá muito diferente O que você fez? Ah, eu coloquei silicone Coloquei os negócios, né? Eu lembro Seu sonho fazer isso Você era meio murchinha, né? Mas tudo bem Nossa, eu ria Ai, desculpa Você mesmo falava isso pra mim Mas Paola, eu não acredito, cara Que eu encontrei você Depois de tanto tempo Sim Eu também Eu fiquei descobrindo Que você tava na cidade Olha, Paola Eu Eu nem sei o que te dizer, sabe? Nem eu Nem eu Eu sei que Feliz E se eu puder te ver mais e mais vezes Vai ser muito melhor Ah, se você quiser recomeçar Eu tô aqui Claro Mas me conta Bom Eu não tenho muito pra te falar Eu Virei da mesma coisa que eu era antes Mas Eu saí um pouco disso aqui E tal Eu tô mais no par Na hora de Trabalhando mesmo Ajudando o pessoal aqui Ali Mas Pelo jeito Você tá muito bem, né? Ah, você também Vai falar o que? Que você tá comandando isso aqui? Ah Você sabe como que eram as coisas, né? Nossa Eu não acredito Nossa Eu tô muito orgulhoso de você também Bom Vamos fazer o seguinte Você tá de bobeira? Vamos tomar alguma coisa Vamos sair Ah, vamos? Vamos dar uma volta? Ah, pode ser Você quer se arrumar? Você quer? Ah, eu acho que eu já tô pronta Você tá pronta? Uhum Ah, então Bom Então vambora, né? Mas antes eu Ah Eu nem sei o que te dizer Você tá muito linda Olha isso Nossa Como você tá linda Sério Você tá muito linda Mas enfim, Paula Obrigada É que Quando eu saí de lá Eu saí com outra intenção, sabe? Uhum Eu sei que teve algumas pessoas Que julgaram sem saber, né? Que até fizeram um videozinho lá, né? Julgando E julgando na cara Uhum Mas as pessoas não sabem muito bem Como é que anda Por trás, né? Da telinha Da câmera A pessoa não sabe muito bem Como é que tá funcionando as coisas Sim, sim Mas que bom que você quis me encontrar de novo Eu fiquei muito feliz Hoje eu acordei com um preconceito Muito estranho, sabe? Uhum Eu acordei com um preconceito Muito estranho E quando eu vi aqueles dois homens armados lá Com a panca seu entrando Eu achei que Tinha dado ruim Mas aí quando me falaram o carta O meu amigo Pedrinho Você precisa conhecer ele Ele começou a ler E no final ele falou Paola Eu nem acreditei Eu quase caí pra trás Mas bom Chega de enrolação Quer saber? Você tá muito linda Eu só quero dizer Que eu te amo muito, tá? Eu também Vamos? Vamos dar uma volta? Aham Bora, só bem